Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e bora pro vídeo sem enrolação. Então o que acontece galera, Zumbilandia 3, Zumbilandia 3, eu tava aí pesquisando como o dia normal da minha vida e aí eu fui pesquisar coisas na internet normal e aí eu fiquei sabendo sobre Zumbilandia 3 e aí eu perguntei, mano será? Será mesmo? E aí eu fui, eu achei as seguintes informações, tá bom? Ele falou, o diretor né, que cuida da direção, não imagina né, ele falou um pouquinho sobre futuras continuações né e etc. Então vamos lá, em entrevista a EW né, o diretor Ruben Franchier, eu esqueci de falar o nome dele, não sei falar ele falou sobre o futuro da franquia Zumbilandia né, essas foram as palavras dele Nós temos que ver como esse filme vai ser recebido e ver se mais sequências é o que o público quer mas nós todos nos divertimos muito fazendo essa sequência e seríamos muito sortudos né se tivéssemos as chances de voltar para o universo de Zumbilandia Emma Stone disse que seria divertido se nós fizermos um novo filme a cada 10 anos, tá bom? Então o que acontece? Imagina se saísse Zumbilandia a cada 10 anos cara, o próximo Zumbilandia né, tendo em vista aqui esse que saiu em 2019 né, esse vai saindo Zumbilandia 2 o Zumbilandia 3 só sairia em 2029 cara, demoraria muito né, eu nem sei se a tela do filme, mas etc, vamos lá esse diretor tava falando um pouquinho né, que ele não tem né, planos pra uma nova continuação mas que pode acontecer tá, ela não é descartável, não é descartada também mas é um filme que pode dar certo e se der certo o segundo filme, o terceiro vai ser só consequência vamos dizer assim né, sair né, se o segundo der certo eu não tenho dúvida que o terceiro saia também né, até porque eu não creio que Zumbilandia terminaria no segundo filme né mas entretanto esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado tá bom o diretor disse que é capaz de sair e que pode sair, eu creio muito que pode sair sim, tá bom é uma nova continuação, tá quase certo isso claro que o diretor não disse que realmente isso vai acontecer mas se o segundo fazer sucesso eu tenho certeza que o terceiro sai mas pra isso o segundo tem que fazer sucesso então basicamente esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal, valeu, eu fui